Eu vi um vídeo que você falava que, pô, da onde que o pessoal tá perguntando? Da onde que você tira essas piadas? Como que tu sabe? Aí você fala, pô, eu converso com o pessoal do local, eles me informam as paradas e eu bolo piadas em cima disso. Isso, isso. Mas aí eles também viram o vídeo que o pessoal ficava bravo com você porque tava zoando o político tal que é lá. Cara, assim, pra mim ajudou muito esse vídeo, porque antes eu fazia o seguinte, quando eu fui estrear esse show, a estreia dele foi no Acre, a estreia do Bune Art. Puta merda. Pois é, eu falei que era um show de bullying, vou estrear na cidade, mas só fui bullying, que é o Acre. Aí eu fiz a estreia lá. E até então eu sempre escrevia várias piadas pra cidade também, que eu só faria naquele show. Várias, tipo, sete, dez minutos, mas que é específico pra aquela galera. E aí, depois eu segui o show normal, e aí eu publicava, às vezes eu soltava esse vídeo. Só que a repercussão, tipo assim, ninguém via, porra, legal, quando vai ser o show? Puta, o show já foi, o show já foi. Eu falei, porra, eu preciso divulgar uma parada assim antes do show, não depois. Só que como é que eu vou fazer um show específico, que só a galera da cidade vai entender, sendo que eu nem tô na cidade? Aí eu falei, pô, então eu vou pedir informação. E aí eu fiz uma parada que é isso aí, a história da cidade, segundo os moradores. Então eu pedi a informação, ó, me falem sobre, pô, Campina Grande. Aí o nego mandava informação, eu olhava lá a história de Campina Grande, e mesclava os dois, fazia a verdadeira história de Campina Grande, com a versão irônica. E aí, cara, sempre viralizava, divulgarra pra caramba o show. E pra mim era muito bom, porque a galera que via e curtia, ia no show. A galera que via e se ofendia, também evita de ir no show, que é melhor pra ele e melhor pra mim. Porque aí o cara, ah, pô, puta babaca, eu vou pagar pra ver um otário vir aqui falar mal da minha cidade, porra. Não rola o conflito desnecessário ali, né? Exatamente, cara, exatamente. Pra mim, consome quem quer, velho. Ponto, ponto. Então, pra mim, era muito bom por isso. Só que aí, às vezes, falava do político, alguém se doía, aí um achava que eu tava fazendo aquilo, mandado pelo outro político. Eita. Que eu fui contratado pra fazer aquilo, rolava direto, rolava direto. E aí, aconteceu várias, velho, aconteceu várias. Mas algum já chegou em tu pra meter uma dessa aí? Algum político? Já, já. Eles vinham, tentavam falar comigo, falavam... Ó, a primeira que rolou assim foi Barretos, que eu divulguei, soltei o vídeo. Aí, o show era tipo sexta-feira. Eu soltei na segunda, tal, 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 tava esgotando. Aí, na segunda-feira mesmo, ou soltei domingo, assim, mas na segunda-feira, aí cancelaram... Quando esgotou, eles bloquearam, a gente ia abrir a sessão extra, bloquearam. Falei, não, não pode mais vender ingresso, acabou. Do nada? É. Não, acabou, acabou. Falei, mas como assim acabou, porra? Não, quero abrir a sessão aí, não, não vai poder. Aí, ficou esse embargo, aí eu jogo a porra toda no ventilador. Falei, ó, Secretaria de Cultura, o prefeito não estão querendo deixar abrir a sessão extra, por causa não sei o quê, por causa do vídeo, por causa de piada. Aí, ficou uns dois dias, assim, bloqueado, terça e quarta. Aí, na quinta, liberou. O show era sexta. Aí, quando liberou, eu falei, vamos embora, foda-se, libera aí. Maluco, em uma hora, vendeu 400 ingressos, aí esgotou outra, abriu uma terceira e esgotou também. A melhor divulgação é essa porra. É, eles... Essa foi a primeira. Aí, eu falei, porra, nunca mais vai acontecer isso. Quando o Estado quer proibir algo de rodar, as pessoas querem a porra, querem essa porra, mano. É o que eu falei da piada. Total. É o que eu falei da piada. Não se faz mais piada com gorda. Pronto, agora que vai ter. Agora vai aumentar. Tá, porra, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí, eu falei, nunca mais vai acontecer, porque, porra, o show era pra, sei lá, 400 pessoas virou pra 1.200. Aí, porra, passou duas semanas, outra. Aí, depois, outra. Aí, depois, outra. Depois, depois, outra. E tu felizão, caralho, ficando muito viado. Cara, em São João del Rey, São João del Rey, chegou, recebeu um ofício da prefeitura, falando, está cancelado, tal, tal, tal. Cara, é um documento de censura. Como que é esse ofício? Eu imagino que ele tem um selinho com duas fitinhas embaixo, assim. Carimbinho da prefeitura. É, é isso mesmo. Símbolozinho da prefeitura. Sinado, tal, tal, tal. Não sei o que, vosso show denominado, tal, tal, tal. Está cancelado no teatro, tal, tal, tal. Caralho. Cancelou. Show era no teatro municipal. Mesma coisa, a gente já estava vendendo. Já estava na segunda sessão. Então, aí, fui buscar outros teatros em São João del Rey, a cidade de Minas. Aí, consegui um espaço particular, porque até então era no teatro municipal. Ah, entendi. Por isso ele tinha esse poder. É, exato. Aí, mas aí, tanto que tem gente que fala, ué, pô, você não é a favor da liberdade de expressão? Então, ele não pode... Mas, peraí, o negócio é público, não é dele. Ele administra, ele não é o dono. É completamente diferente. As pessoas confundem essa porra, né? Se é um espaço particular, o cara tem o direito de falar, não, não quero receber esse maluco aqui. Aí, eu até entendo. Então, justamente por ser público, que ele não tinha o direito de fechar essa parada. Exatamente. Exatamente. Não é dele. Ele não escolhe. Ele não é o rei da prefeitura. Ele administra, não é dele. Exatamente. Mas esses caras sempre acham que eles são os poderosos, é um picão, é uma merda. É o dono. Eles se acham o dono. E aí, cancelou lá no municipal. Aí, eu fui buscar um espaço particular, um espaço privado. Aí, a gente conseguia um. Ó, beleza. Pô, arrumamos uma produção ainda atrás e tal. Passava duas horas, ó, caiu. Porque aí, os caras estavam indo lá e não deixaram. Ó, não é pra receber esse show aqui, não. Não é pra receber esse show aqui, não. Caralho, mano. Mas que trabalheira, velho. Pra impedir um cara de fazer piada, mano. E aí, eu não consegui fazer o show na cidade. Sério? Eu fui pro município vizinho. É Santa Cruz de Minas. É longe quanto que é essa? Não, é tipo distância de um bairro pro outro. Pode crer, pode crer. 15 minutos. E a galera, muitas vezes, ajuda, nego. Pô, faz aqui em tal lugar. Pô, vai na outra. Aí, eu tive que sair do município do cara pra ir no outro. Pra fugir da alçada de poder dele. Pra conseguir fazer o show. E aí, rolou. Foi pra, tipo, 1.600 pessoas. Foi um bagulho absurdo, velho. Foi um show de stand-up onde a Ivete Sangalo fez show. Caralho! Teve lá, cara. Um bagulho absurdo. Mas por quê? Foi aleatório isso? Como foi assim? Não, cara. Foi um lugar onde a Ivete Sangalo já havia feito show. Ah, tá. Achei que ela tinha feito show no mesmo dia. Não, não. Foi no lugar aonde ela fez show. Era um espaço enorme, cara. Era puta... Ah, tá. Desculpa, eu sou burro. Eu sou burro. Eu dormi pouco. O show de stand-up era pra, tipo, porra, 200 pessoas. 300, mas não 1.500. 1.600, saca? Entendi. Pode crer. Porque tomou uma proporção muito grande. 1.600 pessoas. É uma galera, cara. Em Santa Cruz de Minas. Sabe? Ao lado de São João del Rey. Então, é porque tava a galera de São João del Rey inteira. Mais Santa Cruz de Minas. Que acho que é a menor cidade do Brasil em extensão territorial. É? É. Santa Cruz de Minas. Então, eu falei, pô, legal. Putativo mesmo. Acabei fazendo show aí. Acabei fazendo show lá. Então, essa também foi uma que, pra mim, se tornou especial. O apelido desse prefeito era Trator. O prefeito Nivaldo. Eu não lembro se foi reeleito agora. A galera ficou divulgando. Aí o Lins versus Trator. Porra, postava fome, meme, não sei o que. Faz tempo isso? Essa daí deve ter uns 4, 3 anos e meio por aí. Entendi, entendi. É possível que, né? Então, o cara veio pra essa eleição agora. É, é. Teve uma... Essa de São João del Rey foi uma especial. Santa Aranha aconteceu lá no Pará. A mesma coisa do cara não deixar ir pra outro lugar. Não deixar, não deixar, não deixar. Essa eu consegui o lugar pra fazer o show. Cara, faltando, assim, 18 horas pra começar o show. Até então, não tinha. Era, ó... Eu só falava, pessoal, vai rolar o show. Não sei aonde, mas vai rolar. Nem que foi na rua esse negócio aí. E aí conseguimos o lugar. Que, aliás, o de São João del Rey, pra não deixar de fazer uma apresentação na cidade, eu falei, ó, o seguinte, o show vai ser em Santa Cruz de Minas, só que eu vou fazer... O vídeo que eu fiz nem era sobre o prefeito. Uma piada ou outra sobre o prefeito. Mas já que ele se doeu tanto, agora eu vou fazer um especial dele. Vou fazer uma fritada apenas sobre o prefeito. Foda. Na praça pública da cidade, em frente à prefeitura. Caralho! E aí marquei isso no sábado, ó, duas da tarde, eu vou estar lá. Quem quiser, é uma fritada do prefeito, 10 minutos gratuito. Cara, juro, eu achei que ia dar, tipo, umas 30 pessoas. Pô, deu 200 pessoas, velho. 200 pessoas pra ver a fritada do prefeito. Caralho! Imagina o prefeito olhando ali no quartinho dele da prefeitura, um monte de gente, o cara tava tascando o pau nele, ele... É da puta da praça. É. Posso tirar ele da praça. Da próxima, não mete essa, né, porra? E o negro continua fazendo a mesma bosta, velho. Tem um que foi em Taubaté. Taubaté, Taubaté, é. Foi o prefeito, acho que é Taubaté, prefeito Ortiz. Não sei também se foi reeleito. Mas geralmente é cidade pequena, né? É, cidade maior, assim... É que, pra você ver, Rio, São Paulo, os caras... É. Porque é o seguinte, os caras tão acostumados a tomar pancada. É. Uma cidade menor, o cara se assusta, fala que, porra, é assim, tal. Aí ele, a atitude dele, não, não deixa esse cara falar isso aí, não. Aí é pior, velho. Mas já demonstra que é um puta cara inseguro, né, mano? Sim, sim. Um cara no poder e inseguro ao mesmo tempo é uma combinação perigosa. Cara, já rolou de... Os caras em reunião de vereador, o negro falando, ah, eu virei a pauta da reunião, e que tem que cancelar. Aí, muitas vezes, chega pra mim isso. Que, às vezes, tem alguém ali de dentro que curte o meu trabalho e tal, e o negro me manda o áudio, velho. Caralho. E aí eu publico. Que filha da puta. Eu falo, ó, posso publicar? Pode. Então, beleza, foda-se. Aí eu falo, ó, já sei quem tá querendo cancelar meu show. Aí solto o áudio. Então, eu jogo a porra toda no ventilador. O de Taubaté, o cara, mesma coisa, cancelou. Já tava lá, porra, lotando duas sessões. Cancelou. Chegou o documento que ele cancelou. Esse, pra mim, já foi a vigésima tal show que dava merda. Mas também, pra mim, foi especial, porque eu sempre mudei de lugar. E aí, esse aí, o cara cancelou. E alguém da OAB da cidade falou, não, tá errado. Não pode fazer isso aqui, não. Ah, da hora. Aí o cara entrou com o ofício, um mandado de justiça, pro show ser no mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí eu falei, porra, foda, velho. Ó o Brasil aí, o Brasil não quer ver. Nem precisei pagar o advogado. E o prefeito não vai fazer o show aqui, não. Não apenas vou, como vou no mesmo lugar. No mesmo lugar. Chegou no dia do show, o prefeito mandou os funcionários não irem pro teatro. Não apareceu ninguém. Não tinha ninguém no teatro. Aí, a equipe da produção chegou lá. Não tinha ninguém pra abrir. Começaram a tentar ligar. Nada, 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 nada. Ninguém atendia, ninguém atendia. Aí eu postei, ó, cadê os funcionários e tal, não sei o que. Minha equipe tá lá, precisa entrar. Não tem ninguém no teatro. Aí neguinho mandando, ó, os caras, um tá numa festa junina aqui e tal, não sei o que. Mandaram não ir. Caramba. Não apareceu ninguém. Aí, me ligaram e falaram, agora, o que a gente faz? Falei, chamamos o chaveiro, abre essa porra aí, maluco. Aí fizemos isso. Caramba. Chamamos o chaveiro, tec, 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 pá, abriu, velho. Vai ter show, mas tem essa não. Aí mandaram a guarda municipal e lá não vai entrar ninguém, não. Não vai entrar ninguém, não. Chegou uns carros de polícia pra não entrar ninguém. Caralho, isso é um roteiro de filme, essa porra. Aí chegou o oficial de justiça, comandante de segurança, vai ter show sim, tá autorizado. Caralho, caralho. Caralho. E quem que era? O Morgan Freeman? Três, seis, truco, nove, doze. Pô, que história foda, mano. Onde que foi essa porra? Esse foi em Taubaté. Muito foda, mano. Taubaté. Taubaté acontece esses bagulhos, né, cara? É, é o lugar da grávida de tal exato, velho. Tu viu as parkureiras de Taubaté também? Parkureira de Taubaté. Tu não viu, cara? Ah, é o vídeo? Não, eu acho que eu sei. É aquele vídeo. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Tu não viu? Eu acho que não é. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Os parkour que tu fica assim. Caralho. Não fazendo os babelinhos. Não, é bom pra caralho. E aí a mina falou. Não, o parkour, o bagulho é isso, o bagulho é aquilo. Caralho, tô olhando a mina. Cara, parece uma cena do Hermes e Renato, não é? É, não, é bom pra caralho. É bom demais. É bom demais. Mas parkureira de Taubaté, procure aí quem tá vendo. Aquelas piadas que é só engraçado porque é sério, né? É. É muito bom. Cara, o Taubaté é muito louco. Acontece esse bagulho lá que acho que é só lá mesmo, cara. É, a grávida de Taubaté. Essa é clássica. Essa é clássica. Mas como que vocês pilotaram o show, mano? Porque não tinha funcionado. É, aí atrasou um pouco. Porque foi a minha equipe mesmo. Eu fui lá fora, falei com o pessoal. Falei, ó, a gente já vai começar e tal. A galera mandando mensagem. Pô, precisa de ajuda aí e tal. Pra botar a luz. E tal, não sei o quê. Atrasou. Enquanto a galera foi entrando, eu fiquei no palco também. Pra nego não ficar sentado à toa. E fui mexendo com a galera, brincando ali e tal. Pode crer, pode crer. E aí foi isso. Posicionou luz, posicionou não sei o quê e tal. Não teve um vídeo de entrada que eu sempre tenho. Pode crer. Pessoal, não tem? Não trouxeram... Os caras vetaram o telão, vetaram tudo. Não tem nada. Os caras quitaram da missão, né? É, é. Mas enfim. Eu vou sair agora. Agora eu só vou sair ali e voltar. E vocês aplaudem e a gente começa, beleza? E foi assim, cara. E foi da hora o show? Paralho, muito, muito. Foi foda. Foda demais, cara. Quando é que tu vai voltar em Taubateca? Certeza que eu vou. Certo. Não, essas cidades que deu merda, eu faço questão de voltar, véi. São João Del Rey tá na minha lista também. Maneiro. Barretos. Até porque tem a história da merda que deu, véi. E as pessoas vão na expectativa que dê mais uma merda da próxima vez que você vai. Caralho. E as pessoas vão na expectativa que dê mais uma merda da próxima vez que você vai voltar em Taubateca.